Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter, aqui do canal Matemático Tech. Nesse vídeo, temos uma questãozinha do vestibular da UES 2017.2. Iremos resolvê-la. Olha só! A medida da altura de uma pirâmide é 10 metros e sua base é um triângulo retângulo isósceles, cuja medida da hipotenusa é igual a 6 metros. Pode-se afirmar corretamente que a medida do volume dessa pirâmide em metros cúbicos é igual a item A, 60, item B, 30, item C, 15, item D, 45? Então, vem comigo! Olha só! Então, a questão pede para encontrar o volume de uma pirâmide. Então, a fórmula do volume de uma pirâmide é O volume de uma pirâmide é igual a 1 terço da área da base vezes a altura, certo? Então, vamos guardar essa fórmula para encontrar o volume dessa pirâmide. Já que já temos a altura da pirâmide, certo? Basta encontrar agora a área da base dessa pirâmide, beleza? Para depois encontrarmos o volume da pirâmide. Com isso, vamos aqui, a base dessa pirâmide é um triângulo retângulo isósceles. Com isso, olha só! Então, temos aqui um triângulo retângulo isósceles, pois esse lado aqui é igual a esse lado e que a hipotenusa desse triângulo é igual a 6, certo? Então, vamos aqui encontrar o valor do lado. Olha só! Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar 6² igual a x² mais x². 6², 36, igual a x² mais x², 2x². x² é igual a 36 dividido por 2. Com isso, x² é igual a 36 dividido por 2, 18. Certo? Então, vamos guardar essa informaçãozinha aqui, que vamos precisar, certo? Apenas do x² igual a 18. Olha só! Por quê? Porque precisamos da área da base. Isso mesmo! Olha só! A área da base é esse triângulo retângulo isósceles. Então, a área de um triângulo é o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Olha só! A base é o quê? A altura é quanto? x sobre 2. Aqui temos x vezes x, x² sobre 2. E encontramos que x² é igual a 18. Então, 18 dividido por 2, 9. Então, a área da base dessa pirâmide é igual a 9 metros quadrados. Beleza? Agora, coleguinha, para acharmos aqui o volume da pirâmide, já encontramos a área da base. E temos aqui que a altura dessa pirâmide é 10 metros. Então, agora é só substituir os valores. Então, vamos lá! O volume da pirâmide vai ser 1 terço da área da base. A área da base é 9. Então, vezes 9, vezes a altura da pirâmide. A altura é igual a 10, 10 metros. Então, vezes 10. Então, o volume é igual a 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 3. Com isso, o volume é igual a 90 dividido por 3, 30. Então, o volume é igual a 30 metros cúbicos. Belezinha? Compreendido? Então, podemos marcar item B. Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto